Ler e escrever é mais que juntar letras em palavras, é ter a oportunidade de transformar a própria história. E de Hilton frequenta a sala de aula pela primeira vez. Nascido no interior da Bahia, ele começou a trabalhar cedo e não pôde priorizar os estudos. Muita coisa boa para mim, ter o estudo faz parte da minha vida, concorda? Então vai ser muito bom estudar, aprender a escrever tudo, ler tudo, acho muito bom. A história de Vilani é parecida. Ela, que nunca estudou, decidiu frequentar a escola aos 57 anos por sugestão das filhas. Às vezes quando eu ia no supermercado, tinha que olhar a data das coisas, eu não sabia, assim o nome das coisas. Hoje eu demoro, mas eu consigo ler o nome do arroz, do feijão. 13 milhões. Essa é a quantidade de analfabetos no Brasil com mais de 15 anos de idade. Para reduzir esse número, o programa do governo federal Brasil Alfabetizado vai ser ampliado no próximo ano. O número de vagas vai passar de 168 mil para 250 mil. A prioridade realmente são os municípios e os estados onde concentra o maior número de analfabetismo e que geralmente são estados da região nordeste. São estados identificados pelo IBGE da concentração de analfabetos acima de 15 anos de idade. Os professores do programa são selecionados através de edital e recebem uma bolsa. Jorge é professor de Edeílto e Vilani. Para ele, o Brasil Alfabetizado permite aos alunos o futuro melhor. A importância da educação de jovens e adultos é recuperar essas pessoas, né? Colocar todas as pessoas em condição de disputar uma vaga numa universidade, disputar uma vaga num concurso público e não existe outra maneira a não ser através do estudo. O sonho de Vilani é mais simples. Quer escrever recadinhos na porta do armário para o marido. O texto ela já sabe de cor. Escrever, escrever uma carta, deixar recadinho para o meu velho no banheiro, na porta do guarda-robras. Eu sei que amo muito, né? Nós temos 40 anos de casado.